Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é o vídeo para falar sobre a luta principal do último UFC que aconteceu alguns minutos atrás, no domingo, de domingo para segunda, que foi Donald Cerrone contra Yance Medeiros. Essa aqui foi uma das lutas que eu achava que seria a melhor luta de evento, foi uma das melhores lutas desse evento realmente, mas foi uma luta que acabou meio rápido, acabou no primeiro round, o Donald Cerrone vinha de três derrotas e o Yance Medeiros por outro lado vinha de um momento bom, vinha de vitória, só que o Donald Cerrone conseguiu vencer por knockout técnico no primeiro round com 4 minutos e 58 segundos, foi uma apresentação que até que me surpreendeu, eu achava que o Yance Medeiros venceria a luta, para mim ele era um leve favorito, muito por conta do momento do Donald Cerrone, eu afirmei isso algumas vezes que o Donald Cerrone é o melhor lutador que o Yance Medeiros, só que o momento dele não estava muito bom, então eu achei que o Yance Medeiros conseguiria vencer até por conta do bom queixo que ele tem, só que bem para o finalzinho do round, vamos começar na verdade do começo, a luta começou muito boa, se estudando muito os dois, o Yance Medeiros conseguia encaixar alguns golpes, o Donald Cerrone conseguia responder, no começo da luta eu achei que o Yance Medeiros estava com uma leve vantagem, ele estava conseguindo se dar melhor ali na trocação, apesar de estar muito parelha, ele conseguiu em alguns momentos ali levar o Cerrone para a grade, deixar o Cerrone costas na grade e tal, então estava uma luta muito parelha, só teve um round de luta, então realmente não aconteceu, não deu para ver tanta coisa, mas para mim o Yance Medeiros estava até que um pouquinho melhor nesse começo, mas estava muito parelha porque o Donald Cerrone também conseguia encaixar alguns golpes, estava uma luta lá e cá, lá e cá, só que aí mais para o finalzinho do round o Donald Cerrone conseguiu começar a encaixar bons golpes, ele conseguiu encaixar alguns golpes pesados e o Yance Medeiros chegou a tomar um bem no finalzinho do round, faltando 10 segundos para acabar o round e ele começou a tropeçar nas próprias pernas, ele começou a ficar muito tonto, muito grog e o Donald Cerrone foi para cima e o Yance Medeiros acabou tomando um golpe caindo, ele meio que caiu de cara no chão, não chegou a puro braço, então já ficou com aquela imagem que parecia que ele já tinha sido nocauteado, se não tinha sido estava quase, então o juiz já ficou muito de olho e aí o Donald Cerrone foi para cima só para dar o ground and pound ali para fazer o juiz parar, para acabar a luta, então o Yance Medeiros acabou meio que caindo de cara ali, meio tonto, o Donald Cerrone deu mais alguns golpes ali e aí o juiz parou, não tinha como não parar, faltava só 2 segundos para acabar o round, então realmente fica naquela sensação de que é uma pena ter parado, o Yance Medeiros não chegou a pagar, ele estava até tentando com as pernas empurrar o Donald Cerrone, mas não conseguiu, porque estava muito tonto e na verdade nem deu tempo, foi muito rápido, então ele acabou perdendo aí faltando 2 segundos, a sensação assim, se ele não tivesse caído de cara no chão, eu acho, se ele tivesse colocado a mão, alguma coisa assim, que desse um sinal de que ele tivesse um pouco mais vivo no combate, eu acho que o juiz teria segurado, o Herb Jim teria segurado, mas como não foi assim, ele caiu meio que parecendo que estava nocauteado já e meio que sem se defender, então eu acho que foi certa a interrupção, mas por 2 segundos aí o Yance Medeiros não consegue ir para o intervalo e voltar para o segundo round, mas eu acho que para o Yance Medeiros não é um resultado tão ruim, assim, perder para o nocaute no primeiro round é ruim, mas ele perdeu para o Donald Cerrone, que é um atleta muito relevante, então mesmo o Cerrone vindo de derrotas, eu acho que não é um resultado tão ruim assim para o Medeiros, eu acho que ele não precisa se desesperar, ainda mais que ele faz lutas boas, então eu acho que ele tem qualidade aí para voltar e tentar se reabilitar. Já para o lado do Donald Cerrone foi excelente, porque ele venceu o Yance Medeiros que estava num momento muito bom e ele saiu aí dessa sequência de derrotas, então para o Donald Cerrone é muito bom, ficar com 4 derrotas seguidas seria muito ruim, apesar dele não seriam mandado embora, na minha opinião, porque ele é um cara que faz muitas lutas, o UFC gosta muito dele, a torcida gosta muito dele, ele vende muito, então é um cara realmente que eu acho que não seria mandado embora, mas essa vitória com certeza deu um alívio aí para ele depois das 3 derrotas que ele vinha, então é isso, os comentários são breves mesmo porque a luta acabou muito rápido, acabou no primeiro round, então uma luta parelha no começo, mas alguns golpes bem encaixados aí deram um nocaute técnico para o Donald Cerrone e para o Yance Medeiros agora é tentar voltar aí bem numa próxima luta, o queixo é duro, mas não aguentou as pancadas do Donald Cerrone, né? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, comenta o que vocês acharam dessa luta e se inscreve no canal quem não estiver inscrito, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!